Olá, trader! A aula de hoje é suporte e resistência, tá? Importante ferramenta do trader para saber possíveis pontos de reversão do preço, ok? Porque resistência é o teto, é como se houvesse um teto, o preço tem grande dificuldade de romper essa região. Então, são possíveis pontos que o preço está subindo, vai bater nessa resistência desse teto e vai reverter, ok? E suporte, pessoal, é como se houvesse um chão no gráfico, né? O preço vem caindo no zigue-zague de baixa, bate nesse suporte e reverte. Então, suporte e resistência são possíveis pontos de reversão do preço, ok? E a próxima ferramenta bem importante, suporte e resistência, é muito parecida com a ferramenta que eu uso manualmente, ok? Então, assim, nós vamos usar aqui o indicador Price Guide, tá? Então, vem aqui, digita aqui, Price Guide, né? Ó, já apareceu aqui, ó, Price Guide, ok? E vamos colocar também ali em cima, né? Em cima do nosso preço aqui, tá? Então, eu vou pegar a minha setinha aqui agora, ó, e vou clicar nessas linhas aqui e vou fazer aqui, ó, vou aqui nas propriedades do Price Guide, eu quero colocar, né, 25 níveis para cima e para baixo, ok? A variação em ticks, no caso do mini índice, é 50 ticks, que vai dar 250 pontos. E no caso do mini dólar, é 25 ticks, que dá 12 pontos e meio, tá? Então, no caso do índice aqui, ó, nós vamos colocar 50 ticks aqui, tá? Aqui, ó, eu não uso o preço de abertura, eu prefiro usar a regra do bola-bola. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui o número 11.000, tá? Eu quero que comece a partir do número bola-bola-bola, 11.000, né? Eu quero que ele trace a cada 250 pontos uma linha, né, de suporte e resistência, tá? Aqui em aparência, ó, vamos deixar na cor verde. Eu vou usar esteal que eu gosto bastante. Vou deixar no espessor 1 para não atrapalhar as linhas aqui, ok? Estilo eu vou deixar também ela contínua, né? E só clicar aqui, aplicar, ó, pronto. Está traçada aqui o nosso, né, o nosso, a nossa ferramenta aqui de suporte e resistência. Essa aqui eu uso bastante, tá? Tá? É, me ajuda bastante aqui, ó. Então, ele começa a partir dos 111.000, ó, ele começa a traçar a cada 250 pontos. Eu percebi que essa distância, essa distância aqui do mini índice funciona muito bem, ok? Então, aqui, ó, é o modo que eu traço suporte e resistência automático, tá? Um outro modo de usar, em vez de usar a price guide, o jeito que eu uso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Clica com o botão direito aqui, ó. Eu vou tirar o price guide aqui, tá? Outro modo de eu colocar suporte e resistência, o jeito que eu aprendi a fazer é o seguinte, ó. Clica com o botão direito aqui, ó, escala de preço, ok? Propriedade escala de preço. E aqui, ó, eu vou na grade automática, tá? E marco aqui, é, 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 grid horizontal. Mesma coisa, intervalo 50 ticks e referência a partir dos 105.000, por exemplo, né? Escolho a cor verde teal, espessura 1 e clico OK, ó, pronto. Aqui eu acho até mais limpas as linhas, né? E no índice funciona muito bem, tá? Olha aqui, ó, né? São pontos que sempre quando o preço passa por cima dessas linhas verdes, o preço tende a dar uma engasgadinha. Deixa eu ir para o gráfico de um minuto aqui, ó. Um minuto ele fica perfeito, tá? Ó, né? Ó, consigo ver o mercado lateral aqui, ó, preço no range, né? Esse range, no caso do índice de 250 pontos, funciona muito bem, tá? Então, aqui, ó, são pontos importantes, essas linhas verdes suporte e resistência. OK? Então, você pode tanto colocar via escala, na escala de preço, como também pode colocar via, né, via indicador Price Guide, tá? Olá, trader! E a última técnica é a cereja do bolo. Eu vou usar Fibonacci para traçar suporte e resistência do dia, OK, pessoal? Então, a técnica é a seguinte, ó. Eu preciso ter no dia um gap de mais de 700 pontos. Se o gap for pequeno, não dá para traçar. Então, eu preciso de um gap acima de 700 pontos no caso do mini índice, tá? Então, nesse caso, no dia de hoje aqui, ó, ele fez um gap aqui, ó, do seu fechamento até a sua abertura aqui, ó, 850 pontos. Então, esse gap está legal, tá? Então, a técnica diz o quê? Eu vou mudar esse gráfico para o gráfico de 30 minutos, OK? Ó, vou mudar aqui para o 30 minutos, tá? Deixa eu pegar aqui, então, é do dia 28, a gente fez esse gap aqui, ó, tá? Então, é o seguinte, aqui eu tenho o quê, ó? Eu tenho o último 30 minutos do dia 27 e o primeiro 30 minutos do dia 28, né? E aqui está o gap de mais de 700 pontos. Então, a técnica, eu vou pegar o preço Fibonacci. O meu preço Fibonacci tem 14 linhas, então eu vou usar essas 14 linhas como suporte e resistência, tá? Se o gap de baixo, eu vou traçar da máxima dos últimos 30 minutos do dia anterior para a mínima, né? Para a mínima aqui dos primeiros 30 minutos do dia de hoje. Então, para traçar o Fibonacci do dia, tem que ser, né, às 9h30 da manhã. OK, pronto, tracei aqui o Fibonacci, tá? Então, se fosse um gap de alta, pessoal, eu traçaria da mínima para a máxima. Como nesse caso foi um gap de baixa, eu tracei aqui, ó, da máxima até a mínima, pavio a pavio, né? No gráfico de 30 minutos, a última meia hora do dia anterior para a primeira meia hora do dia de hoje. OK, pronto, tá traçado. E aqui, ó, você percebe que vários níveis aqui, ó, olha que lindo aqui, né? Vários níveis aqui coincidem com meus pontos aqui de suporte e resistência, que eu gosto bastante do 250 aqui, ó. Olha aqui, ó, o nível 111,8 bateu cravado no 14 mil, né? O nível 23,6 ficou muito próximo do 113,500. O nível 38,2 também cravou aqui, né? No nível, é, é, no 113 aqui, é 225. Olha aqui, ó, o 50% também próximo do 113. Esses dois não foram tão próximos. O 100% também cravou no 250. O 118 também próximo, 120 mil pontos. O 127 também próximo, 141 próximo. Olha o 61 aqui, ó, quase cravou no 250. E o 200% ali também próximo, né? E o 261 também próximo aqui do 750. Então, pessoal, né, você percebe que essa técnica de suporte de Fibonacci, ele bate próximo daqui, né? Dos meus níveis de 250 pontos de distância, começando pelo número 00. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, e eu só vou tirar a grid aqui, ó, eu posso apagar a grid aqui, ó, ok? Agora eu só tô com as linhas de Fibonacci, tá? Vou voltar pro gráfico de um minuto aqui, ó, ok? Então, ó, pessoal, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, deixa eu voltar pro dia 28 aqui, ó. E você percebe que as linhas continuam funcionando aqui, né? Eu nem precisaria ir pro dia 28 aqui, mas eu só vou pra, né? Olha aqui, ó. Então, no dia 28 você percebe que o preço respeita bem aqui, ó, os níveis aqui, ó. Bateu no 61,8. Acabou voltando, subiu, segurou no 38, quase no 23 ali. Depois ele veio caindo, ó, bateu cravado no 41. Respirou até o 111. Despencou aqui até o 61, né? Tá? Ficou preso aqui, ó. Ficou preso aqui num tubo aqui, lateralizado. Despencou. Veio para onde? Cravado no 200%. Bateu três vezes o 200% pra nem romper. Mas não teve força de chegar até o 261 aqui. Ok? Opa! Quase chegou no 261 aqui. Ok, pessoal? Então, essas linhas funcionam bastante aí, de suporte e resistência pro dia. Então, esse seria o suporte e resistência do dia, usando o Fibonacci aí, tá? Com gaps acima de 700 pontos, fica legal. Se o gap for muito pequeno, as linhas vão ficar muito próximas, daí já fica muito bagunçado seu gráfico. Ok, pessoal? Bom, no meu caso, como eu falei pra vocês, eu gosto muito dessa minha técnica de suporte e resistência no 250 pontos de distância, no caso do mini índice. Ok? Tá? Pra mim, acho que são pontos que, pra mim, funcionam bem. Então, isso que é importante. A ferramenta pra você funcionar bem e te dar resultado. É isso que importa. Porque cada um enxerga padrões que só a gente enxerga, né? Então, não adianta querer convencer que essa ferramenta é melhor ou não. Importante é você testar, você começar a gostar dessa ferramenta e falar, pô, essa ferramenta me ajuda bastante. Aí sim é legal. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, já convido você pra curtir esse canal, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho pra ser avisado. Todos os dias, vídeos de morning call de manhã e vídeos de conteúdo à tarde. Ok, pessoal? Dá aquele baita joia no vídeo. Me ajuda muito, né? Compartilha com o seu amigo trader e salva esse vídeo agora, pra que você possa assistir depois com calma. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!